Falar com a população sobre os temas que lhe dizem muito a respeito é da maior importância. E hoje nós utilizarmos esses modernos meios de comunicação e isso facilita demais a manifestação da população. A população quer dar opinião, a população quer sugerir, a população sabe com precisão onde acontecem os maiores problemas, às vezes ela é vítima direta disso. Tenho certeza que nós vamos encontrar caminhos para melhorar essa tragédia que acontece no trânsito. Lá na região, em função de várias tragédias ocorridas no período, é uma região que tem muito trânsito, uma região de grande circulação de veículos ali. Então esse tema chamou a atenção do público que está participando das assembleias, Os números que a gente tem visto aí de violência, especialmente em relação à juventude, mostram que muito mais do que qualquer outro tema, o trânsito tem sido alvo de grandes preocupações para muitos gaúchos e muitas gaúchas. Então acho que é pertinente levantar a questão, buscar, diagnosticar o problema e também de forma inteligente nós trabalhar com programas, com projetos que visam a educação, que nem o Balada Segura, enfim, outros, e já buscar essa educação para o trânsito, como forma de salvar vidas de muitas pessoas. Na medida que nós temos os coordenadores regionais atuando em todo o Estado e com essa função de coordenação, isso vai permitir que todo mundo tome conhecimento e dessa forma possa dar a sua opinião. Os coordenadores regionais podem prestar um relevante serviço nesse diálogo com a população. Legenda Adriana Zanotto